Gente, vou mostrar pra vocês em detalhes este vaso sanitário, né? É um vaso aí monobloco, ou seja, a caixa acoplada é unido aí, faz uma peça só com vaso sanitário. Então esse é o vaso monobloco, tá? Da marca aí, ó, Tubrax. Este é o modelo ACSVA-B003, tá? O vaso monobloco é cerâmico da Tubrax. Então pra quem tá querendo comprar, quer ver os detalhes do vaso sanitário, esse aqui tá zerado, ainda tá com plásticozinho aqui, ó. Então quem quer ver os detalhes aí, vou tá mostrando pra vocês em detalhes esse vaso sanitário, esse lindo vaso sanitário monobloco, tá? Então olha aí, ó, a parte de cima dele, né? Da caixa acoplada, tá? Olha o botão aí, o botão tem dois acionamentos, tá? Cromado, bem bonito, por sinal. Observe a lateral do vaso sanitário, né? Tem um detalhe aqui, ó, bem bonito, né? Ele também tem essa curvatura aqui, deixando um design mais moderno também, ó. A parte de trás do vaso sanitário, vou mostrar pra vocês também, ó, como é. Ó, dentro, ó, aqui vai um gato flexível que leva a água pra caixa acoplada. Olha aí, então, em detalhes pra vocês, ó, 360 graus no vaso sanitário. Tá legal? Lateral, frente do vaso aqui agora. Olha aí, então, como é que é a frente dele aí, gente? Ó, show de bola. Vai até embaixo, né? Essa parte toda aqui. Vem um assento, né? Um assento próprio dele, tá? E vou abrir aqui pra vocês o vaso, né? Uma parte de fixação também, fica bem escondida, né? Esse azulzinho aqui é um plástico protetor, tá? É uma proteção de alumínio. Então, vamos ver a parte interior do vaso, né? Tá com plástico aqui ainda, ó. Então, a parte de proteção do assento do vaso, tá? Tem uma borrachinha aqui pra ela não bater direto no assento, né? Olha aí. Ó, né? E aqui o assento sanitário, né? Não é um assento almofadado, né? É um assento resistente, mas ele é um assento... Ó, assento durinho, não é almofadado, tá? E a parte de baixo dele não é preenchida. A parte de baixo dele é oca, tá? Mas tem essas proteções aqui. Uma borrachinha na ponta, né? Pra que quando a pessoa solta aqui, ó, não bate machucando ali o vaso sanitário, tá? Então, tem esse detalhe aí. Assento sanitário, tá? Da Lubrax. E a parte interior, tá aí, ó. Tem o furo aqui pra sair a água dos dois lados, né? Olha aí. Os furo aí. A abertura dele, né? E tem o furo aqui também, pra auxiliar. Na hora da descarga também. A parte de dentro do vaso. Olha o seu furo aí. Então, eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Pra quem quer adquirir esse vaso da Lubrax, tá? E tem um preço muito bom, gente, esse vaso sanitário aí na internet. Tá vendo? Tá todo branquinho, show de bola. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Vaso sanitário aí, monobloco da Lubrax. Este modelo já vem com anel de vedação, tá? Da Lubrax também, com anel de vedação. Tá vendo? Anel de vedação do Lubrax. Anel de vedação da Lubrax aí. Anel de vedação já com guia também. Facilita bastante. Tá? Feito pela Lubrax. E vem junto também, acompanhando um manual de instrução. Tá? Como fixar o vaso. Né? Os detalhes aí. Algumas informações importantes. Uma outra informação importante é que ele não é um vaso parafusado no chão, tá? Então, você não vai usar parafuso pra fixar ele no chão. Ele é parafusado através de silicone, tá? Então, como manda a instrução aqui, ó. Passar silicone nas bordas. Ele passa todas as instruções pra que ele fique bem firme, né? Porque ele tem uma base bem fixa, galera. Mesmo sem estar parafusado, sem ter silicone, ele tem uma base bem fixa. Então, o silicone mesmo vai colar ele ali no chão. Então, realmente fica bem resistente. Então, é outro detalhe aí que ele não leva parafusos, tá? Beleza? Então, detalhes aí para vocês desse vaso sanitário da marca Lubrax. Tá? Abri aqui para vocês a parte da caixa acoplada. Para vocês observarem como é o mecanismo dele aí. Falei para vocês que eu mostrei todos os detalhes, né? Porque quando a pessoa quer comprar pela internet, ele quer ver todos os detalhes mesmo. Saber como é. Então, vamos mostrar em detalhes para vocês. Então, olha aí a parte da caixa acoplada. Vamos ver como é que é o sistema. Sistema aí. Vem a da Tubrax. Tá? Beleza? A boiazinha. Então, todo o sistema aí, mostrando aí para vocês. Beleza, gente? Então, tá aí. Aqui é a parte de baixo dos acionadores. Ó. Olha. Os dois acionadores. Beleza? Então, tá aí para vocês mais um vídeo com mais um produto. Muito bem feito, muito bem acabado. Ele chega todo embalado, né? No papelão, todo embalado, todo bonitinho. Todo cuidado da Tubrax aí. Beleza, galera? Então, mais um vídeo para vocês. Já se inscreve nesse canal. Curte. Compartilhe aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.